E ae murinho, manda pra essas piranhas sim Se vinha, passou na rua, tive que chamar no zap Marquei pra dar um rolé na sexta-feira Naquele birimbolo, perguntei qual é a idade Se tiver 14 anos, eu tá cap... Taca pica sem macia Se tiver 14 anos, eu tá capica sem macia Tô menor, mano, tu bobo, sou mestre da sacanagem Tô menor, mano, tu bobo, sou mestre da sacanagem Se tiver 14 anos, eu tá capica sem macia Tô menor, mano, tu bobo, sou mestre da sacanagem Princesinha passou na rua, tive que chamar no zap Marquei pra dar um rolé na sexta-feira Naquele birimbolo, perguntei qual é a idade Se tiver 14 anos, eu tá cap... Taca pica sem macia Se tiver 14 anos, eu tá capica sem macia Tô menor, mano, tu bobo, sou mestre da sacanagem Tô menor, mano, tu bobo, sou mestre da sacanagem Se tiver 14 anos, eu tá capica sem macia Tô menor, mano, tu bobo, sou mestre da sacanagem Tô menor, mano, tu bobo, sou mestre da talás Tô menor, mano, tu bobo, sou mestre da sacanagem